A Polícia Federal desencadeou hoje a Operação Elipse, no Estado e também em Santa Catarina. A ação foi realizada em conjunto com a Receita Federal e investiga um esquema para a sonegação de imposto em produtos importados. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Rio Grande do Sul e em Itajaí, Santa Catarina. Os agentes procuram notas fiscais e e-mails nas empresas suspeitas de participarem do esquema. A chamada Operação Elipse começou em 2013 e investiga fraudes na importação de produtos da China e da Europa. Uma empresa no exterior vendia produtos para um grupo importador, que fica em Porto Alegre, mas que tem os mesmos sócios e declarava estar sediada em Santa Catarina, porque lá a cobrança de ICMS é menor. A empresa B declarava a venda para a empresa C por um valor menor do que o de mercado, para pagar menos imposto sobre produtos industrializados. Assim, a rede varejista, que era verdadeira importadora, ficava isenta do IPI. Vendia para o consumidor com um preço mais baixo, porque estava sonegando impostos. A investigação está investigando o crime de formação de quadrilha, de descaminho, evasão de divisas e provavelmente lavagem de dinheiro. E a partir de agora nós vamos, em conjunto com a Receita Federal, fazer análise dessa documentação para comprovar efetivamente a materialidade dos crimes e identificar os seus autores. Esse tipo de crime já é conhecido, mas impressionou os agentes da polícia e da Receita Federal pelo tamanho do esquema. Pelo menos 200 milhões de dólares, mais de 600 milhões de reais em mercadorias, podem ter sido importadas de maneira criminosa. Se a fraude for constatada, a multa é de 100% sobre o valor da mercadoria. Quatro empresas que estão sendo investigadas respondiam por 90% do volume importado. Algumas sequer tinham autorização para importação e declaravam como se estivessem comprando no mercado nacional. Com as provas recolhidas hoje, a Receita Federal quer começar a reaver o valor sonegado e promete dar prioridade para o caso. Em termos fiscais, os processos de maior valor têm tratamento relevante. Então, se houver a impugnação pelo contribuinte, serão julgados prioritariamente. Há todo um esforço de recuperação dos maiores valores e também dos tributos que são sonegados mediante prática de fraude. São priorizados. Os nomes das empresas envolvidas não foram divulgadas por causa do sigilo fiscal.